Pronto galera, voltei. Bom, vamos continuar aí com aquela parte lá. Agora... É, tá, beleza. Não soltem no controle, tá? Vai ter comando nessa parte. De sobrevivência. E dessa vez esses crocodilos malditos vão tentar engolir a gente de novo. Que nem aquele maldito fez comigo, acho que em alguns vídeos atrás. É. Mas enfim, é só vocês ficarem aqui mesmo. O comando, a maioria das vezes vai ser os dois gatilhos, o LT e o RT. Mas no caso do Play 3 seria L1 e R1. Se vocês... pode ser que apareça de vez em quando X e A. Mas é um pouco raro. Seria mais fácil aparecer X e A se fosse no modo veterano ou profissional. Tá, enfim. A gente chuta o botão ali. A gente destranca a porta. Por isso que a gente tinha que dar a volta, por causa que a porta tava trancada. E a gente volta lá, né? A idiota da Sheva vai subir a escada. Pensando que onde a gente tava é o lugar certo. Porque ela é burra. Deixa eu dar cinco tiros pra ela. Tá. Vai dar checkpoint aqui. Ah, eu vou dar restarts rapidinho. Só pra mim repor a munição da Sheva e pra mim tirar aquelas granadas. Pronto. E... Não é, tá certo. Enfim. Só a gente voltar agora. Subindo aqui. Esse, vamos dizer assim, muro. Aqui vai... Nessa tocha vai ter um tesouro. Na daquela... Essa daqui também. Tá. Tesouro. Vindo pra cá, né? Trisouro. Pois é, o que a Trisouro estaria fazendo aqui? Não sei. Não é do meu interesse. Bom, vocês tomem cuidado que nesses magos vão ter alguns dinheiros, como vocês viram que eu peguei. Mas também vai ter algumas copas. Dá pra ver aquela ali. Aqui é até um dinheiro. Essa chave apressada pegou. Aqui... Não, né? Aqui vai ter um documento. Tá. Mas eu não vou ler. Aqui vai ter um barril. Aqui vai ter outro emblema da BSLA. Aqui. Tá. Aqui vai ter um barril, né? Só que a chave apressada pegou. Aqui vai ter um first shade. Aqui vai ter uma granada incendiária. Aqui vai ter um besouro. Que serve como tesouro, né? Aqui vai ter outra cobra. Ah. Ela pulou. Enfim, dava pra vocês terem atirado nela. Se vocês verem alguma coisa meio clara assim no mato, vocês... A tira em que vai ser a cobra. Tá? Aqui vai ter dois barris, né? Com itens aleatórios. Nesse mato aqui não vai ter nada. E aqui... Na direita vai ter... Vai ter um tesouro. Tem que dar restart de novo pra mim tirar umas funes. Venha, venha, venha. Só lerda. Bom, aqui nessa parte é uma parte muito fácil de vocês ficarem sem munição, tá? Irving. Mas enfim... Tá, chega como o idiota vai atirar. Mas enfim... Essa parte é uma parte muito fácil de vocês ficarem sem munição. Tá? Ahm... É. Quem quiser ficar com spray aí, pode ficar. Ô, droga. Aqui a gente vai precisar de rifle, né? Quem quiser usar o... O automático, né? O semi-automático pode usar, mas... Eu não acho muito necessário. Quem quiser vender os tesouros aí, eu por enquanto não vou vender. Acho que é isso. É. É. Pera aí, eu vou... Comprar... Ó... É uma vantagem, assim, do Resident Evil 5. É... Eu vou comprar uma shotgun e eu vou tornar a capacidade dela. Quando eu vou vender ela, eu vou ficar com a munição. Ou seja, é um modo que a gente mais ou menos compra a munição. Aí ela fica aqui, tá? Só que pra mim completar o cartucho, porque aqui a gente vai precisar, tá bom? Bom, galera, eu vou ter que interromper o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Falou. Até o próximo vídeo. Comentem. E aí, eu vou... E aí, eu vou...